para se molhar. Pois é, quem está na chuva é para se molhar. Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do canal. Tudo bem aí? Estão sequinhos? Nós estamos na chuva, gravando na chuva. Nossa, ela era bonita. Nossa, morreu em 1951. Estamos aqui no túmulo de Alzira Branco Jacinto, uma moça que morreu em 1951 e ela é tida pela região aqui de Santo Amaro. Deixa eu falar primeiro, nós estamos no cemitério de Santo Amaro, região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Eu estou acompanhado. Molhada. Não pode falar direito essas coisas não. Molhada a chuva, né? Ah, bom. E não chegamos. Pelo amor de Deus, né? Vai ter que cortar, senão... Não, não vai cortar não, vai deixar assim, bem, tem que ser bem natural. Bem natural. Conta a história da Alzira, que é tida aqui pelos moradores do bairro como santa, uma santa popular. Ela é uma santa popular aqui do bairro de Santo Amaro, ela vem fazendo... Olha o celular todo molhado. Ela vem fazendo muitos milagres. Nem mexe isso, não? Ela é considerada uma santinha popular. Já muitas pessoas alcançaram suas graças pedindo a intercessão, pedindo a intercessão da Alzira Branco Jacinto. Inclusive, a pessoa que alcançou a graça por intermédio da Alzira, que o problema da Alzira foi o seguinte. Opa! Seis dias antes dela casar, ela faleceu, porque ela tinha tuberculose. E a pessoa que doou esse jazigo pra ela... Tá ali, ó. Não, é essa pessoa aqui. Ah, não, Vandélia, é isso? Não, não. Essa pessoa aqui. Essa aqui, ó. A sepultura foi doada em 2004 por Rosa Freitas Zilig. Graças recebido pelo menino Márcio Freitas Borba. Essa família conseguiu uma graça através da Alzira e eles doaram essa sepultura pro corpo dela que está aqui. Né, Carlos? É. E tem ali uma placa, agradeço as graças alcançadas, Wanderleia 2013. Acho que tinha mais, mas deve ter perdido ali, porque tem uma marca ali. Olha o túmulo, muito bonito. Esse cemitério, ele já tá praticamente privatizado, né? É concessão, né, Carlos? Como o rapaz... Nossa amiga ali falou, né? Como o rapaz falou. E agora ele está sendo todo restaurado, porque tava todo depenado. Né, Carlos? Ele tava todo depenado, né? Ele tava explicando a situação do cemitério, como todos, a maioria do cemitério de São Paulo. E ainda bem que a placa tá aí. A placa não foi furtada, entendeu? Tá aqui, tá bem perto da... Deixa eu mostrar ali a... A quadra... Pra vocês chegarem aqui. É o corredor central, né? Quadra... É a quadra 22. Tem a 22 e a 22A. Tá aqui na quadra 22. Seguindo ali pela traseira da capelinha. Chega aqui nesse corredor central, onde tem essas palmeiras lindíssimas aqui. Mas acima delas muita chuva. Quadra 22... Olha só uma pintura... Olha só o que tem gravado aqui no chão. Quando fizeram essa calçada. 24 de agosto de 62. Ô Carlos, deixa eu ler aqui uma... Mostra aqui... Túmulo 54. Mostra aqui a... Opa, não balança assim. O túmulo, que eu vou ler aqui... Olha aí. Uma nota do... Da página bairro de Santa Amaro. No Facebook. Túmulo de Alzira. Cemitério de Santa Amaro, São Paulo. Outra santa milagreira, também conhecida como... Noiva que morreu de tuberculose. Seis dias antes do casamento. Também através de sua intercessão, milagres acontecem. E em agradecimento, seu túmulo também ganhou ares pomposos. Deu um simples túmulo. Hoje está forrado de mármore. E é verdade. É, é granito isso aqui. Aqui tá escrito mármore, cara. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Parece mármore, né? É, tá ótimo. Vale a intenção, né? Que as pessoas fizeram. Isso. Então, pessoal. Não deixem de curtir. Compartilhar. Se inscrever no canal. Acionar o sininho de notificações. E não deixem também de prestigiar os nossos patrocinadores by Divas e Divos. Artigos religiosos. E também não deixem de comentar. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da gravação. O que vocês acharam de tudo isso. Se quiserem ajudar também com o nosso Pix. Olha o horário. 5 e 20. 5 e 20. Estamos presos dentro do cemitério. Eles vão ter que dormir aí. Vamos lá no Raul Cortez agora. Vamos, vamos no Raul Cortez agora. E também se quiserem contribuir com o nosso Pix. Tá aqui, bem aqui embaixo também. O Pix é assessoria.canaldosmatiolas.com Então, mais alguma consideração? Não. Beijinho, beijinho. E tchau, tchau. Ah, babosa, hein? Babosa é muito bom. Suco de babosa. Meu Deus do céu. Faz milagres. É isso aí. É vida natureba agora. Agora eu sou natureba. Tá. Não quero mais saber de lanche, de açúcar, de nada. Agora eu vou ficar uma véia jovem. Tá bom. Nem véia eu sou, né? É. Eu sou novinho ainda. Fui. Tchau, tchau. Tchau.